Alô galera que acompanha o nosso canal de moto no Rio de Janeiro, vou mostrar para vocês um dos maiores túneis do Brasil que fica localizado aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, estou falando do túnel Prefeito Marcelo Alencar esse túnel que tem 3.382 metros, são mais de 3 km galera, vou mostrar para vocês e o curioso que ele tem mais de 50 metros de profundidade, vamos descer de cabeça abaixo, eu vou mostrar tudo para vocês e o mais incrível, vamos passar por debaixo do centro da cidade do Rio de Janeiro pessoal, a minha direita está a Praça 15, aqui no meu canal tem um vídeo mostrando tudo sobre as barcas a gente barcamos nas barcas, fomos de Praça 15 Niterói, procura aí, confira o vídeo das barcas Rio Niterói e agora vamos de túnel, vamos embora, pessoal a gente estamos descendo, eu estou vindo do aterro do Flamengo e quando a gente entra aqui no túnel, a gente começa a descer, começa a descer, começa a descer são 50 metros de profundidade, galera, confesso a vocês que a sensação é estranha é, dá a impressão que você realmente está indo para debaixo do mar, está indo lá para o Japão quero mandar um abraço aí para toda essa galera que está sempre deixando aí seus comentários nos assistindo, se inscrevendo, compartilhando, um abraço para cada um de vocês manda um abraço aí para o nosso amigo Valdemir Almeida, lá na Paraíba, fazendo muitos vídeos aí no seu canal manda um abraço também para o canal CMC, lá em Juarez, estava também sempre nos acompanhando é o canal Receita da Rosemarie, muito canais legais também manda um abraço aí para a Luciene Silva, lá na Rainha da Borborema sempre ligadinha aí no nosso canal, lá em Massaranduba, da Guia Santos meu compadre, Léo Davan, Creonice, toda a galera lá em Massaranduba acompanhando o canal, vou ali, volto já manda um abraço para Leandro Cruz Guerreiro, Caba da Peste mostrando muitos vídeos aí, nas estradas entre Rio de Janeiro e Paraíba manda um abraço para a dona de casa, filha que cuida lá no Maranhão, nossa amiga aí sempre ligadinha no nosso canal e lá no Uruguai tem a nossa amiga desde Coreia, sempre acompanhando manda um abraço também para Zé da Lama eita galera, galera boa, sempre acompanhando o canal, vou ali, volto já deixar o nosso abraço aqui também para Maria dos Santos sempre ligadinha no nosso canal um abraço para toda essa galera que está sempre deixando aí seus comentários e a gente continua aqui pessoal, nesse túnel de mais de 3km manda um abraço para Ernesto JT, nosso amigo Diego Lima, Neide Barbosa toda essa galera acompanhando o canal, vou ali, volto já um abraço para cada um de vocês nosso amigo Hinaldo Santos, lá em Campina Grande mostrando o que tem de melhor na cidade de Campina Grande também nosso amigo Josinaldo Rota Brasil nos acompanhando aí, muita gente aí acompanhando o canal, vou ali, volto já galera, agora a gente começa a subir começa a subir, vamos subindo, vamos subindo e esse aí foi para vocês um dos maiores túneis daqui do Brasil pessoal, vamos subindo aqui, vamos chegando agora à zona portuária esse bairro aqui é conhecido como o bairro da Gamoa e esse túnel pessoal, você vindo da Avenida Brasil você tem acesso ao Aterro do Framengo vindo lá do Aterro do Framengo, você tem acesso à Avenida Brasil a Ponte Rio Niterói e esse túnel aqui realmente, na verdade, liga muitos bairros, muitos pontos a outros pontos com certeza uma obra muito legal aqui esse túnel que é um dos maiores túneis do Brasil e a gente vai seguindo aqui pela zona portuária sentido a rodoviária Novo Rio pessoal, essa semana a gente tem um vídeo subindo a comunidade da Rocinha confira aí no nosso canal a gente foi lá na maior favela do Brasil maior favela da América Latina a gente subiu a Rocinha e a gente continua aqui no Rio de Janeiro nessa série de vídeo de moto no Rio de Janeiro eu digo para vocês que temos muitos lugares já acertados para a gente ir muitos lugares bacanas que a gente vai fazer de moto levando vocês de carona para matar a saudade para conhecer muitos lugares aqui no Rio de Janeiro fica aí ligadinho no nosso canal se inscreva, compartilhe, dê seu joinha ativa o sininho para sempre estar recebendo as notificações dos novos vídeos tem muitos lugares legais, tem muitos vídeos bons aí chegando no nosso canal nessa série de vídeo de moto no Rio de Janeiro à minha esquerda aqui está a rodoviária Novo Rio é daqui que os ônibus saem para norte, nordeste, para tudo que é lugar no nosso Brasil na nossa frente está a Avenida Brasil sentido a Zona Oeste então pessoal, o vídeo de hoje foi aqui no túnel prefeito Marcelo Alencar esse túnel que tem mais de 3 quilômetros é uma extensão muito boa mesmo, uma sensação muito boa passar por esse túnel um abraço para cada um de vocês a gente vai seguindo aqui com sentido Avenida Brasil um abraço para cada um de vocês seja todos bem-vindo como eu sempre digo vou ali e volto já e aí vamos lá e aí e aí e aí